Oi gente, tudo bem? Olá pessoal, tudo certo? Bom gente, hoje a gente veio aqui contar pra vocês o que aconteceu lá na nossa obra Eu postei o vídeo aí no canal, pra quem não assistiu, vou deixar o link aqui É o penúltimo vídeo aí do canal, eu contei, mostrei pra vocês que a gente finalizou a parte da laje Hoje então foi o dia que eles foram lá fazer o concreto, eu mostrei pra vocês no outro vídeo E aí o Naigo foi trabalhar e tal, e depois o cara que é responsável pela nossa obra, lá da nossa casa Ele chegou lá no serviço do Naigo assustado, contando uma situação pra ele Que eu nunca, eu assim, de verdade gente, eu nunca na minha cabeça me passou assim que poderia acontecer, né amor? É, é coisa que ele falou que já sabe da obra que aconteceu, mas que é uma coisa difícil, né? De fazerem, né? Mas enfim, né? Fizeram Alguém fez Então, contem amor, o que que aconteceu, o que que fizeram lá na nossa obra? Tá, o pedreiro que tá agora, lidando lá agora na obra, né? Ele, o que que acontece? Ele tava colocando as lajotas ali, né? Os ferros ali pra colocar o concreto em cima, né? Isso foi ontem, né? E aí, ele tem todas as escoras embaixo, né? Porque tem que ter tudo aquele monte de escora pra, por causa do concreto E ele colocou todas as lajotas e tal, e ele foi dar uma revisada nos... É, como que eu posso dizer? Nas escoras Nas escoras embaixo É, e daí o que que acabou acontecendo? Ele foi ao redor e não viu nada, tava tudo ok, né? E aí, ele foi mais pra parte do meio, gente Na parte do meio, ele achou entre 25 a 30 escoras, mais ou menos Que, tipo, o pessoal chutou, né? Alguém chutou, provavelmente Que saiu fora da sapatinha, né? De madeira Que fica embaixo uma sapatinha de madeira Daí, a escora E tem bastante escora, né? Bastante escora mesmo E alguém foi lá e mexeu nas do meio Todas as do meio, né? Então, provavelmente alguém fez isso Com o objetivo De a obra ir por água abaixo O que que acontece? Porque nem se fosse alguém que sabotou, né? Se acontecesse dessas escoras Ainda bem que ele revisou e viu isso Porque se ele não visse De início, ele falou que viu uma ou duas Daí, como ele viu essas duas fora Ele foi Revisar todas Graças a Deus que ele resolveu revisar todas E ele acabou vendo que tinha mais de 30 O que acontece é que daí Ele foi feito estratégico Isso aí, né? Provavelmente no meio Pra não notar, né? E se ele não tivesse visto pedreira O que que aconteceria? No colocar o concreto Como é muito concreto Como deu bastante metro cúbico Eu acho que deu uns 20 metros cúbicos De concreto O que acontece? Se Se por acaso Essas escoras não tivessem revisadas No meio O concreto ia ir abaixo, gente Ia tudo abaixo Ia perder tudo Aí não ia ser só pra nós Claro, pra nós O que acontece Como é A gente contratou alguém pra fazer isso Ia dar o prejuízo pra pessoa Fazer tudo de volta pra gente Mas ia dar um transtorno pra gente E pra pessoa também, né? Imagina o prejuízo, né? Quando é que chegou a me contar Nossa, me deu já ansiedade Já tá com ansiedade Meu coração já foi a mil Fiquei gelada Já me deu Porque assim É coisa assim que eu nunca Tipo assim É alguém que conhece A gente que sabe ali da obra E que fez por pura maldade Pra nos prejudicar O cara que tá responsável Pela nossa obra Ele falou que Só pode ter muita inveja Em volta de mim Do Nagel, né amor? Eu vou deixar aqui O áudio Vou gravar o áudio Pra vocês escutarem Pra vocês verem Como que é verdade Mas olha Nagel Até segunda-feira pelo menos, né? Na verdade aquele concreto ali Ele seca super ligeiro, sabe? Ele é hoje de tarde Se você for lá Hoje no final da tarde Já tá até pra pisar, sabe? Só que não pra desescorar, né? Desescorar Deus o livro Porque é peso, né? Que tem lá Mas até segunda Pelo menos Eu não entendi Que ela lida lá Eu tava falando bem certo Aqui com o pedreiro Que ele veio pra receber Aqui Tinha trinta Tinha umas trinta Escora fora do lugar Deus o livro Se ele não tem revistado Tem largado o concreto Se ele não tem largado o concreto O concreto tá no chão Eu não sei Que intuito Sei lá Você deve ter uma inveja Grande por si Com certeza Foi sabotado Porque assim Pra te explicar Tem as escoras Que vai Ela pega do chão Na laje Do chão Nas vigas Então o que aconteceu? No chão É colocado um pedacinho De tábua Pra quando vinha o peso Não afundar Só as escoras Só as bracatinguinhas Ali Os eucalipto Ele Quando desse o peso Ele afundava Então o que eles fizeram? Eles deram um coicinho Embaixo No chão E tiraram as escoras O eucalipto Tiraram da tabuinha Pra quando viesse o peso Afundar na terra E entortar E diz que tinha Umas vinte e cinco Trinta fora Da tabuinha ali E pelo meio E no meio Que não dava pra ver Porque não é possível Tipo a gente já caiu Nesse golpe E agora aconteceu isso Com a gente Tipo assim Quando lá Chegou me contando Eu fiquei chocada Porque eu nunca Eu sei que aquelas escoras Que ficam embaixo Assim da É, eles colocam Um monte de escora Pra não Pra segurar o concreto Mas eu não imaginei Que se mexer lá Poderia causar Imagine trinta escoras Bem no meio O que ia acontecer Quando soltasse o concreto Lá o concreto E aí Não ia ter as escoras Isso Daí o que acontece Ia desabar pra baixo Porque não ia ter nada Pra suportar Nem embaixo É Ele ia vir tudo pro meio E ia cair tudo pra baixo Gente Imagine o prejuízo E a dor de cabeça Ixi E daí o que acontece Daí agora Agora eu vou estar colocando Nos próximos dias Uma câmera Segunda-feira A gente vai pôr uma câmera Lá no posto Pra filmar ali A maioria das obras Nas primeiras 48 horas Então o que acontece Eu vou passar a noite Lá dentro do carro Vou posar lá na frente Eu ia pagar alguém Pra ir lá Mas enfim É difícil né Achar alguém confiável Pra ir lá E que fique lá Na obra Então Eu vou passar essa noite lá E amanhã também Uns dois dias Eu vou posar dentro do carro E Acho que eu vou com meu irmão lá E vou dormir dentro do carro E a gente se reveza Pra cuidar Porque se algum maluco Lá de noite E mexer nessas Escórias lá Como tá fresco ainda O concreto né Pode Causar algum dano Na estrutura né Tipo no concreto mesmo Então não pode Principalmente Nas primeiras 48 horas Não pode mexer Em nada De escórias Lá tem que cuidar muito Então A gente vai cuidar Principalmente agora Pra ninguém ir lá E mexer E hoje tá um frio De lascar aqui O Nike vai ter que Sair do conforto Aqui da casa Da cama dele Na folga dele De sábado pra domingo Que podia dormir bem Tranquilo Amanhã no domingo Vai ter que sair Por causa de pessoas Maldosas Gente Você tem ideia Pessoas maldosas É tipo assim A gente Acaba sabendo Cada coisa Que a gente nem sonha E não é tipo Será que aconteceu Aconteceu Porque o pedreiro Lá confirmou Que ele foi revisar Tudo Essa escória E acabou Que descobrindo Mais ou menos De vinte e cinco A mais de trinta Escórias Ele não contou certo Mas ele falou Que foi muitas escórias A gente Cara Tipo assim Tem que rezar muito Mas graças a Deus Gente Que esse pedreiro É bom mesmo Os caras que estão lá E ele acabou Tinha um pedreiro Que fez a primeira parte Uma parte ali E como ele tinha Bastante obra Para fazer Ele foi fazer outras coisas E veio agora Um segundo pedreiro Mas que também É muito bom E esse segundo pedreiro Que acabou vendo isso Esses negócios Que alguém Provavelmente Que nem O dono da construtora Me disse Que provavelmente Alguém tentou sabotar Mas fazer o que Imagina aí O concreto Ia cair para baixo Ele endurece E aí ia ter que tirar Com uma escavadeira É eu não sei Porque daí Não é que endurece Ia ter que chamar Uma máquina Para tirar tudo aquilo ali O transtorno Que ia dar Ia ter que fazer Tudo de volta Prejuízo do concreto Porque esse concreto Já era também Então ia ter que ser Uma questão de tempo De volta Ia dar um transtorno Para ele Um transtorno para nós E uma graça a Deus É fica aí o alerta Para quem está construindo Ele falou Que isso já aconteceu Outras vezes É que acontece Às vezes Tem algum outro caso Que às vezes Acontece Já aconteceu na cidade E tal Tem pessoa mal intencionada Hoje que faz essas coisas É como tem aquelas pessoas Que sabotam um avião Um carro Para acontecer um acidente Para acontecer e tal E acabaram sabotando A nossa obra Gente Vocês tem ideia disso Tipo assim Meu Deus do céu É tanta gente Como que eles Tem tanto tempo Para ficar pensando E planejando isso Porque eu nunca Quando o Naigo me contou Fiquei chocada Porque tipo Eu nunca né amor Você imaginava Que eu pudesse Não Eu nem Eu nunca imaginei E nós temos Que agradecer muito Porque se o Se o pedreiro Imagina Ele viu Tudo isso Se o pedreiro Você fosse Se o pedreiro E olhar bem embaixo E ele Graças a Deus Que ele foi olhar E foi bem no meio Ele foi olhar E viu uma, duas E quando eu vi Uma, duas Ele pensou Mas pode ter Alguma coisa errada Ele foi Acabou que descobrindo Várias Então E bem no meio E bem no meio Mas só que ele fez bem no meio Estrategicamente Se a pessoa fez isso Porque o que acontece Geralmente Ele pensou O pedreiro Vai olhar ao redor Vai ver que está tudo certo E não vai olhar no meio Se não olhasse Ia dar uma É, ele falou Que provavelmente Alguém foi lá De noite E acabou chutando Mais ou menos Trinta escoras É, foi chutado Tipo chutado Que daí A escora estava aqui Fazendo conta Estava tipo bamba Daí aqui é a escora Aqui é tipo Uma madeirinha Que fica a escora em cima Foi chutado aqui A escora ficou Tudo torta Sem base nenhuma É isso que aconteceu É, ele falou Que essa escorinha Vai embaixo Porque caso Ficasse a sua escora Ia afundar Com o peso Do concreto Porque é muito E daí tem essa madeirinha Sem escora Aí abaixo Isso Daí por isso Que vai a escorinha Aí a escora Já está ali Para ajudar E vai muita escora Se a gente for contar Lá o todo Eu acho que vai mais De cem escora É, eu não tinha visto Essa parte das escoras A gente tinha visto Algumas Mas tudo aquilo lá Porque tem muita escora Muita escora Agora tem bastante escora Então foram lá E chutaram Né Essas trinta escoras Para prejudicar São pessoas Que a gente não faz ideia E não sabe Se foi contra nós Se foi contra Talvez Não dá para saber Realmente não dá para entender O que que Mas são pessoas Que conhecem a gente Que sabe Que está construindo O que o Nike fez Na pura maldade Porque ir lá Chutar trinta escoras Bem na parte do meio Lá Né Imagina um concreto Usinado Pesado A hora que a pessoa Se colocar lá Ia desabar Ai gente Olha Eu vou te contar Viu A cada coisa Que acontece O Nike Chegou ali Assustado Eu pensei Misericórdia Mas não aconteceu nada Tá tudo bem É Não aconteceu nada De pior Né Porque meu Deus É muita coisa É que agora sim Gente Essa laje Ela vai ficar Uns 40 dias Uns 40 dias Curando Tá Eu expliquei para vocês No outro vídeo Já Vai precisar Acho que tem que molhar E tal Tem os processos Todos os dias tem que molhar Né E aí Essa laje Vai ficar curando 40 45 dias Para daí Começar A segunda parte Da obra Então vai ficar Alguns dias lá Esse tempo Parado Sabe Então Claro que A gente sempre Vai tendo lá Né E tal Mas Uma câmera Agora é fundamental Fundamental Já que fizeram isso Né Marvário Deus Olha Gente A hora que o Nike Me contou Eu pensei Nossa Era só o que faltava Mas ainda bem Né Mas ainda ali Ali Tipo É um lugar Onde que o pessoal Não mexe Sabe Como eu posso dizer Tem várias obras ali Tem aquelas casinhas Que eles colocam Aqueles containers Que tem chave Dentro Tudo Ferramenta Mas tem uns bairros Aqui em Cacedor Que se deixarem Essas casinhas Ou esses containers Eles pegam Estouram tudo E levam tudo As ferramentas E ali não Ali não teve nenhum caso Disso Não Ali foi Só na nossa obra Foi proposital O lugar Isso daí Não é que alguém Foi provavelmente Proposital Com algum Sei lá Então Foi alguém Que mandou Alguém fazer Sei lá Gente Não dá pra saber Não dá pra saber Mas agora A gente vai estar Bem esperto Cuidando de tudo Vai ter câmera Lá E a gente vai pagar Também um guardinha Pra toda noite Passar lá Porque tem esses guardinhas Que passam aqui Eles passam E buzino A gente vai pagar Um guardinha Motoqueira Guardinha de moto Pra estar passando Lá toda noite Duas ou três vezes Por noite Pra estar verificando lá Porque gente É o cúmulo Olha Só pela misericórdia Mas assim Se a gente chegar A descobrir também Quem que está fazendo Isso vai pagar Né É que não É difícil Aí saber Quem que foi Com o que Objetivo Não se sabe Se é contra nós Se essa pessoa Estiver assistindo o vídeo E ela fez isso Pra nos prejudicar Saiba de uma coisa Que tem um Deus Maior que tudo E se você está Tentando fazer algo Pra nos prejudicar Você um dia Não vai escapar Né amor É tem As coisas não ficam Escondidas pra sempre Nesse mundo não Um dia você vai pagar Só isso que eu vou falar Seja que na terra Ou depois que você morrer Você vai pagar Porque não é possível A gente cai num golpe Aí agora vamos lá Tentar fazer sacanagem Na nossa obra Que a gente está Lutando tanto Pra Né amor Só Deus sabe Os sorrisos Que a gente está fazendo Pra construir lá E daí depois E depois ter levado Um calote E eu ter entrado Em depressão Agora vamos querer Fazer isso lá Com nossa obra Pelo amor E amanhã de novo Vai ter que posar lá Com esse frio que está Não dá nada Só levar uns cobertores E dormir Só por Deus Gente Nunca Nunca Nem sonhava Na minha vida Que poderia acontecer Que alguém teria A capacidade De fazer essas coisas Então assim Tem que Agora Com certeza Quando nós Todos os dias A gente vai lá Vamos verificar Mas é isso Agora Gente O que vai acontecer A laje vai ficar lá Curando 40 dias Vai ficar lá Curando Pra evitar Trincas E problemas Futuros É esse tempo Que a gente vai Deixar a laje Quietinha Parada Curando Pra depois Iniciar A segunda etapa Da obra Que é Subir as paredes E aí A gente vai Gravar pra vocês Tá É isso aí Gente Fica O alerta Pra vocês Beijão Fica com Deus Até o próximo vídeo Tchau